Boa noite pessoal, boa noite e sejam todos bem-vindos na nossa live aí de segunda-feira às 20 horas horário Brasília e às 19 horas aqui para quem pertence à região aqui do MSMT Sejam muito bem-vindos aí à nossa live toda segunda-feira e hoje a gente vai falar sobre aplicação nos inversores de frequência e soft starter, aplicação torque variável e torque constante Desmembrar aí um pouco as aplicações, a diferença de uma aplicação e de outra O torque variável, quais são as aplicações torque variável, quais são as aplicações torque constantes O que é recomendado programar no seu inversor, na sua soft starter para a aplicação torque variável para aplicação torque constante, isso tudo a gente vai estar falando nessa live Vou estar mostrando cases também detalhados aí de eficiência energética Onde você técnico, você engenheiro consegue uma eficiência energética melhor no sistema aí para drives Vou estar falando também sobre, para quem tem uma curiosidade, de onde surge o controle vetorial, controle escalar O controle vetorial, de onde surge, de onde que ele, como que surgiu essa questão aí de controle Como os inversores conseguem ler o motor, conseguem ler a aplicação Isso tudo eu vou estar falando nessa live aí pessoal Sejam todos bem-vindos, boa noite, boa noite aí pessoal Sejam todos muito bem-vindos Para começar Eu vou passar aqui para vocês Que eu fiz aqui um MindMister MindMister eu fiz aqui A aplicação, o título de hoje, torque variável e torque constante E se vocês estiverem, conforme eu vou passando aqui Se vocês tiverem alguma dúvida sobre inversor de frequência e soft starter Sobre o conteúdo Eu estou total à disposição aí de vocês Para interagirmos mais aí nesse mundo aí Nesse mundo dos drives aí Nesse mundo inversor de frequência e soft starter pessoal Boa noite, boa noite Então, começando aqui a aplicação Primeiro uma definição aí pessoal Do que seria uma aplicação Alão, o que é uma aplicação? Uma aplicação é um objeto Uma máquina, digamos assim Acoplado no motor Que realiza aí uma ação Digamos, uma bomba Vai ter o motor Motor acoplado na bomba lá Vai ter um conjunto Informando a aplicação O compressor também tem o seu compressor Seja compressor de amônia Ou compressor de ar comprimido Vai ter um motor acoplado aí No motor, no compressor No compressor de amônia No compressor de ar E esse conjunto é a aplicação E cada aplicação tem suas características aí Construtivas, suas características de torque específico Características de eficiência energética Uma esteira, por exemplo É uma aplicação Onde o motor é acoplado num eixo E faz girar lá uma esteira Isso forma uma aplicação Um guincho Um guincho sobe e desce Vai ter um motor acoplado lá Esse conjunto aí Esse guincho é uma aplicação E você, você técnico, você engenheiro Você que trabalha com inversor de firmagem soft start Tem alguma aplicação que você queira comentar ainda mais? Eu botei algumas aqui Mas existem várias gamas de aplicações E falando de esteira Existem vários tipos de esteira Existem vários tipos de esteira Que às vezes até muda o nome Mas é a mesma coisa É a mesma aí É a mesma analogia de esteira Mesma coisa ao ventilador Tem ventilador, tem exaustor Mas é o mesmo caminho aí Moinho, bomba Tem bomba submersível Bomba horizontal Tem diversos tipos de bombas aí Compressor Tem compressor de ar Compressor de ar comprimido Compressor de amônia Nos cirurgoríficos Nas indústrias Guincho Existem vários tipos de guincho Elevadores também Desde elevadores de carga Até elevadores de prédios mesmo Exaustores Mesma analogia aí do ventilador Dessefibrador eu coloquei aqui Que é uma aplicação em usina de cana de açúcar Você pode encontrar Centrífuga 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 de bebida Já vi Centrífuga Centrífuga Indústria de bebidas Eu já vi Existem as centrífuga Para lá Para o segmento de bebida Assim como existe também Para o segmento de Usina de cana de açúcar real Entendeu? Existem as centrífuga A moenda Moenda Nas usinas Tem Nória Nória em frigoríficos Tem Tem bastante Esteira de cana Controle Controle sensor less Isso Jonathan Tem também A esteira de cana Controle sensor less Que é A esteira aqui Aplicação esteira Nória Frigorífico Laminadores Estão as lâminas Até pessoal Se vocês Assim como o Jonathan Quiserem comentar Alguma aplicação Vocês viram A indústria Você é técnico Você é engenheiro Ficam à vontade Para estarmos Conversando Para estarmos Discutindo Sobre O assunto E sobre A aplicação específica Então Existe uma Gama De aplicações Que você Técnico Você é engenheiro Pode Estar Vendo E trabalhando No decorrer Da indústria Mesa alimentadora De cana Para esteira A mesa alimentadora Também É um princípio De Laminador É um princípio Voltado Para esteira Existe aí também Uma mesa Alimentadora Uma mesa alimentadora É um princípio De esteira Parecido Com esteira Pode encontrar Também Boa Análita E Desmembrando Aí Essas aplicações Pessoal Existem Nessas aplicações Existem Dois tipos De torque Para essas aplicações O torque Variável E o torque Constante E eu vou estar Falando um pouco Mais do torque Variável E na sequência O torque Constante Ou seja O que tem De diferente O torque Variável O que pode Se esperar Como você vai Acionar Esse torque Variável Como você vai Acionar Esse torque Constante Para você Ter uma melhor Eficiência No seu driver No seu inversor De frequência No software Ter uma melhor Eficiência Na partida A melhor Eficiência Na aplicação As características Aqui Eu vou passar Para você Para você Ter uma melhor Eficiência Então Torque Variável Daqui As aplicações Que eu Comentei Marcelino Andrade Exemplo De moenda Moenda Um exemplo De moenda Pode ser encontrado Na usina De cana De açúcar Que faz Aí Espreme O caldo E Consequentemente Ela É tipo Ela opera Como um Laminador gigante Digamos A moenda E você Consegue Comprimir Todo O processo Do Processo Inicial Da Usina De cana Da cana De açúcar E Aqui O torque Variável Esteira Moinho O guincho Eu botei aqui O torque Variável As aplicações Comentei A esteira É um torque Variável O moinho O guincho O elevador O desfibrador A centrífuga A moenda A nó E o laminador O que Que Significa Torque Variável Torque Variável É quando Você tem Uma carga Baixa Uma carga Pequena Aqui Por exemplo Eu vou Dar Como Que opera O torque Variável Vou fazer Um gráfico Aqui No No Part Mesmo Como Opera Como Opera Deixa Eu só Como Opera O torque Variável No Num gráfico Aqui Se eu Fizer Corrente Por tempo Um torque Variável O torque Variável Pessoal Muitas Pessoas Acham Que Quem Determina A corrente É a Soft É a Inversor E não Pessoal Quem Determina A corrente Do seu Equipamento Do seu Drive Quem Vai Determinar Se Está Baixa Está Alta Lógico Que É A A A A A Mas Ali No No Mento Que Tiver A Frequência Baixa Às Vezes A Corrente Dá Uma Subida Mas Frequência Nominal Frequência Constante Quem Determina A Corrente Quem Manda A Corrente É O Torque E O Torque Está Diretamente Ligado A A A A A Então Se Você Tiver Um Torque Variável A Tua Corrente Ela Se Comporta Mais 1 Ampere Digamos Vamos Vamos Dar Um Exemplo 8 Amperes Aqui 5 Amperes 8 Amperes Isso É um Torque Variável Pessoal Isso É um Torque Variável Alan Como Se Comporta Vamos Dar Exemplo Uma Esteira Uma Esteira Que Transporta Carne Digamos No Momento Que Ela Está Transportando Uma Carne Pesada A Corrente Vai Subir Tipo Vai Para 8 Amperes No Momento Que A Esteira Estiver Transportando Uma Carne Um Pouco Mais Leve A Corrente Vai Descer Para 5 Amperes No Momento Que A Esteira Estiver Transportando Uma Carne De volta Um Pouco Mais Pesada Vai Para 8 Amperes Uma Carne Um Pouco Mais Leve Vai Para 3 Amperes E Se A Esteira Estiver A Vazio Sem Carga A Corrente Vai Para 1 Amperes Entendeu Isso É Um Exemplo De Torque Variável Assim Como Nós Temos Aqui Sim Como Nós Temos Aqui O Guincho No Momento O Guincho O Guincho Faz Mais Ou Um Gráfico Assim Se Nós Temos Pega Aqui Um Guincho Pega Aqui Pega Um Guincho Um Guincho Na Sobe O O O O Gado Por Exemplo Guincho Quando Sobe A Coente Vai Estar Lá Na Máxima Mas Quando Ele Desce A Coente Vai Estar Lá Embaixo Entendeu E Assim Sucessivamente Então Que Seria Isso Eu Tenho Torque Variável Aqui Vai Estar Lá Sei Lá Um Exemplo Aqui 10 Amperes Aqui Quando Desce Vai Estar 5 Amperes Aí Dependendo o peso do gado às vezes vai ter um pouco mais pesado vai subir uma pera mais ou até dois e quando desce vai estar os mesmos 5A então isso é um torque variável é uma característica de torque variável entendeu pessoal é uma centrífuga hora tá com 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 quantidade de de quantidade de de produto hora não tá moeda um laminador hora tá passando a o laminador ela tá passando a madeira hora tá só uma maneira mais fina mais curta essa essa característica construtiva ainda aplicação da carga consequentemente afeta o toque que afeta a corrente entendeu pessoal então você tem essas características lembrando que para torque variável guincho elevador se utiliza um resistor de de frenagem que nós comentamos na live passada na live anterior segunda-feira passada e a rampa curta né uma esteira e nora geralmente vai ter a frenagem CC e uma rampa curta que nós também comentamos aí na live anterior dessa frenagem CC e uma centrífuga vai ter o sistema de regeneração é o sistema de de regeneração que volta essa energia aí para rede e geralmente é uma rampa mais longa entendeu dá para usar uma ponte rolante essa aplicação a ponte rolante é uma característica do guincho mas é uma característica que ela vai estar 10 amperes quando puxar um peso se puxar um peso hora que descer vai estar 5 amperes só o peso do vazio hora que subir às vezes vai dependendo o peso vai pode estar em 8 amperes pode estar em 12 amperes e na hora que descer vai estar sempre o mesmo a vazio aí do motor 5 amperes entendeu então tem mais ou menos a essa característica do guincho o controle das esteiras através do sensor capacitivo dor nele controle das esteiras através do sensor capacitivo de esteiras jonathan através do sensor capacitivo seria com inversor de frequência ou com soft starter ele possui esse controle de esteiras ele vai possuir a mais ou menos essa característica aqui ó a aplicação a corrente entendeu e aqui pessoal geralmente no toque variável eu tenho maior toque na partida porque maior toque na partida que você pega às vezes vai estar com carga e já vai estar com toque lá em cima né então geralmente geralmente não é sempre maior toque ela é na partida aqui ó você pega aqui ó na partida 10 amperes é oito amperes por exemplo a nominal do motor aqui é oito amperes no meu lado motor aqui é 11 amperes sempre vai ter um torque bem alto na partida entendeu pessoal e se utiliza o torque variável para inversor de frequência se utiliza o sistema de controle vetorial vetorial sistema de controle vetorial para inversor de frequência é para toque variável é esse sistema de controle vetorial em algumas marcas tem vetorial com sensor less vetorial apenas vbc mais a nadando os outros é vbc mais na vega vetorial sensor less e e a outra é vbw vbw vetorial no sensor less são sistemas de controle vetorial está apenas tem características de leitura diferente no motor entendeu e sempre se utiliza e se recomenda utilizar para torques variáveis inversor de frequência o sistema de controle vetorial vetorial jonathan isso inversor geralmente inversor de frequência sensor capacitivo tornellis é esse sensor capacitivo significa aquele aquele sensor de feedback né de encoder e se utiliza o torque variável e é o sistema de controle vetorial isso mesmo e aqui o sistema de controle com sensor less também é o sistema de controle vetorial também que é para torques variáveis que é torques variáveis se ajusta de acordo com o torque uma característica aqui do sistema de controle vetorial ele se ajusta de acordo com o torque como você tem torque variável hora agora o hora o hora o se esse sistema de controle vai entender que vai estar oito amperes hora ele vai entender que vai estar cinco amperes em um curto período de tempo então por isso ele é recomendado o sistema de controle vetorial vetorial porque ele se consegue ter essa esse ajuste aqui em curto espaço de tempo o que no controle escalar ele não não consegue o sistema de controle escalar não tem essa característica e medição de carência estatórica né ele mede a medição do estator e do doutor ali a o torque variável tem uma melhor medição essa característica do sistema de controle vetorial independente da marca ou modelo algumas marcas realizam mais variáveis de leitura outras menos variáveis de leitura inclusive para quem não me conhece eu sou engenharia sou engenheiro alan e eu fiz o meu tcc voltado para sistema de controle vetorial e eu estudei três tipos de sistema de controle vetorial e para quem tem curiosidade quer saber de onde que sai por exemplo lá que inversor é uma coisa muito louca né pessoal o inversor é uma coisa que você põe lá dados de correia assim como o soft start também põe dados de corrente tensão rotação rotação tensão corrente e os dados de plaqueta do motor e ele simula o motor ele consegue ver o motor através apenas desses dados eu fiz o tcc sobre isso estudando esses modelos vou estar mostrando mais pra frente aí pra vocês e vou estar disponibilizando no telegram meu tcc caso vocês queiram dar uma olhada até já que nós comentamos aqui sobre ele vou pegar aqui ó e aqui tá carregando o que depois eu vou mostrar também um pouco dela travadinha aqui ó aqui ó eu fiz o trabalho o título eu fiz em 2015 análise de modelos matemáticos de mostores de indução trifásico e esse foi o título do meu tcc e aí pessoal me formei em pato branco para quem não conhece para mim pato branco para lá hoje eu moro em campo grande pato broso sul a aqui tem os os orientadores aí tudo mais e caso vocês queiram eu não vou entrar muito detalhes aqui porque não é o foco da nossa live é mas aqui ó que foi estudado aqui ó aqui ó aqui ó neste contexto esse trabalho apresenta análise de três modelos matemáticos de motores de solução de sábado comparados entre si e com o motor real a modelagem considera o sistema trifásico pode ser observado as indutâncias estão em função da velocidade do motor aqui ele aqui eu falo ó função da velocidade para reduzir a complicidade representa o controle vetorial para reduzir a complicidade na representação do modelo visando o controle vetorial destas máquinas modelos são transformados em um sistema de referencial denotado que é de zero e aqui mostra que foi feito experimentos foi feito várias coisas estudado três modelos de controles vetoriais pessoal aqui ó primeiro modelo primeiro modelo é o fluxo do sistema abc e depois aqui tem o esquema elétrico dele ó e aí tem as matrizes aí aqui ó como que você jogando as frequências as das plaquedas de motor você consegue puxar aqui as simulações foi feito uma simulação real também aqui ó aqui ó outro modelo ó o esquema elétrico do motor circuito que vai ver o motor do sábado com perda no interfero e para quem tiver curiosidade eu vou disponibilizar no telegram e também no nosso e-mail no nosso site perdão você colocando é você colocando aí o nosso o nosso o 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 e-mail, nós vamos disponibilizar também para você o meu TCC aí falando sobre controle vetorial, caso você, técnico, você engenheiro, tem mais curiosidade para saber como que sai, onde que sai esse controle vetorial, onde que surgiu aí na indústria e como que ele consegue ler o motor. Essa parametrização sensor LESC coloca os dados do motor, tem que fazer autoajuste com o motor desacoplado? É recomendado, Jonathan fazer o autoajuste que nada mais é esse autoajuste o inversor soltar picos de corrente no motor, onde ele consegue ler melhor o motor e garantir uma melhor eficiência energética e garantir uma melhor eficiência energética e melhor leitura do motor. É recomendado sim, mas não seria um motor desacoplado, seria a aplicação desacoplada, seria desacoplar a aplicação e você fazer a leitura do motor, você consegue ter uma melhor aí feedback, consegue ter uma melhor proteção, uma melhor eficiência energética no motor aí. É recomendado sim, independente da marca, independente do modelo, você consegue fazer essa leitura e esse autoajuste. Algumas marcas colocam como autoajuste, outras colocam como room inch, outras colocam como ama, função ama, mas é nada mais, nada menos que esses picos de corrente aí no motor injetando para fazer as leituras e pegar aquelas variáveis daquele esquema elétrico que eu mostrei no meu TCC, nada mais, nada menos que o inversor pega aquelas variáveis lá daquele esquema elétrico do motor e lê eles. É isso que o inversor faz quando ativa o autoajuste. Entendeu? E se você quer saber mais sobre esse esquema elétrico, tem no meu TCC, que eu vou disponibilizar no Telegram e no e-mail para quem colocou e-mail no nosso site lá. Você poderia fazer uma aplicação com encoder variando a velocidade? Sim, é possível fazer aplicação com encoder variando a velocidade através do torque variável. É possível sim. Boa noite, boa noite, seja bem-vindo. E para a Soft Starter, pessoal, torque variável, para a Soft Starter, é recomendado utilizar a Soft Starter, independente da marca ou modelo, vai ter dois tipos de controle, controle por tensão e o controle por corrente. Para a Torque Variáveis, é recomendado utilizar o controle por tensão. Por quê? O que acontece? Como se trata, na maioria dos casos, de um torque maior na partida, a Soft Starter, nada mais, nada menos, deixa a corrente subir e realiza apenas o controle de tensão para ter um melhor sistema de partida, uma melhor eficiência na partida da Soft Starter. Na VEG, por exemplo, tem o Kit Start, também tem nas outras marcas, mas é que nada mais nada menos é pulso de tensão, nas outras marcas também tem pulso de tensão, nas outras marcas, inclusive, não está como Kit Start, está como pulso de tensão. Recomenda-se também utilizar, principalmente para torques pesados e torques variáveis, você utilizar o pulso de tensão na Soft Starter. E o controle é sempre o pessoal por tensão, nessas aplicações aqui. Essas aplicações de Torque Variável e Constante influenciam em quê? Bom, Wagner, o que vai me influenciar se eu fazer, utilizar o Torque Variável e o Torque Constante? O que vai me influenciar? Boa pergunta, ótima pergunta. O que vai influenciar para você? Vai influenciar na melhor leitura que o inversor de frequência vai conseguir fazer na sua aplicação, na melhor autonomia dele, na melhor eficiência energética que você vai ter do inversor de frequência. O inversor de frequência, além de você variar a velocidade, você quer que tenha uma ótima proteção no seu motor, na sua aplicação. Para você ter uma melhor proteção no seu motor, melhor proteção na sua aplicação, o Torque Variável, que é o Torque Variável, você utiliza o sistema de controle vetorial. E aí tem vários, o vetorial por sensor NER, VVC+, VVW, e por Soft Starter, para você ter uma partida melhor, uma eficiência melhor na sua partida, você utiliza o controle por tensão. E aqui, se você utilizar o controle vetorial, ele se ajusta de acordo com o Torque, ele tem uma melhor leitura nessa questão aqui, que foi falada. Ele consegue ler melhor esses picos de corrente aqui, diferente de aplicações para Torque Constante. Entendeu? Então, basicamente, é uma melhor eficiência, uma melhor eficiência energética no seu sistema, e uma melhor leitura que o inversor faz na sua aplicação, sem, às vezes, gerar até falhas desnecessárias. Entendeu? E aqui, desmembrando o Torque constante, o Torque constante, ele geralmente é composto por ventilador, bomba, todo quanto é tipo de bomba, submersa, horizontal, bomba de água, bomba de Ita e Et, compressor, compressor de ar comprimido, compressor de ar comprimido, de amônia, exaustor, que é a maior característica de bomba. E aí, bomba submersível, característica de rampa curta, bomba horizontal, geralmente, entre 10 a 20 segundos, as rampas de aceleração, desaceleração, e os exaustores, que é os exaustores aí de caldeira, geralmente, uma rampa longa, chega até 500 segundos, algumas 300 segundos, 400 segundos, e na desaceleração, deixa inércia. Entendeu, pessoal? E agora, eu vou fazer, nada mais, nada menos, um gráfico aqui no Part mesmo, para vocês entenderem o Torque constante, como é que a corrente vai se comportar. Entendeu? Se eu pegar uma corrente aí de tempo, por, por amperes, aí uma corrente, por tempo, você vai ter essa seguinte linearidade aqui no sistema. Você vai ter 88 aí, por exemplo, pega um inversor de 8. Quando você ligar, ele vai atuar aqui, falando de inversor de frequência, ele vai atuar sempre a relação U barra F. Então, ele vai ter uma linearidade na corrente, entendeu? Diferente aí do torque variável, que tem esses picos de corrente. Entendeu? você tem essa linearidade aí de torque constante. Se você tiver, se você tiver, partir com o soft starter, aqui com o inversor, e aqui com o soft starter. Se você partir com o soft starter, vai ter a corrente lá em cima, no começo, e depois ele vai se estabilizar essa corrente. vai ter uma... Talvez, pode ser que baixa de acordo com a pressão, às vezes com a linha, mas depois ele se estabiliza, entendeu? Então, você tem uma maior linearidade no sistema. Você não tem essa variável de picos aqui, ó. Entendeu? Você vai ter uma linearidade no sistema. Então, recomenda-se para torques constantes, o sistema no inversor de frequência, é o sistema de controle escalar. nada mais, é nada menos. Que é o barra F para o barra F que a maioria dos fabricantes aí fala. Ou V barra F, que é tensão, frequência, sempre em relação U. Essa aplicação de torque variável constante, fluência aqui. Controle vetorial, o que seria? Controle vetorial seria o sistema de controle que tem disponível lá na função no inversor de frequência. Algumas marcas colocam o controle VVW, controle vetorial mesmo, controle VVC+, depende da marca, ele dá um nome característico, mas, independente da marca, o modelo vai ter o controle vetorial. e se recomenda utilizar aí para aplicações com torques variáveis o controle vetorial. Entendeu? Esse sistema de controle vetorial, não sei se ficou bem claro. E para torques constantes, recomenda-se para melhor eficiência energética aí no teu sistema, melhor eficiência, o sistema de controle escalar. O que eu botei aqui no torque constante? Possibilita grandes possibilidades de eficiência energética, chegando até 50%. Isso mesmo, pessoal. Dependendo aí da aplicação, bomba, compressores, exaustor, ventilador, você consegue grandes eficiências energéticas aí nesses sistemas nos torques constantes nessas aplicações. Por quê? Você consegue variar a velocidade através do sistema de controle P&D ou até mesmo diminuir a frequência de 5 Hz ou menos e a corrente diminui ao cubo essa relação aí de corrente e frequência. Você consegue fazer isso no torque constante, coisa que no torque variável geralmente, geralmente você não consegue. Dificilmente você vai conseguir. Agora no torque constante você tem essa grande característica. E aí, pessoal, eu inclusive tenho até um case aqui que eu fiz há pouco tempo numa bomba submersa. Eu tenho esse case que eu fiz há pouco tempo numa bomba submersa. Tinha uma soft start lá, a partir do motor soft start e nós colocamos esse inversor aqui de frequência e fizemos uma comparação do antes e depois. O nome do lugar lá que nós fizemos é a aplicação captação lajeado. Isso foi na Fluxo aqui que eu fiz aqui na empresa. Para quem não sabe, eu sou, eu trabalho na Fluxo, sou sócio aí da Fluxo filial aqui de Campo Grande e iniciei aí o projeto aí do Cadrives para ensinar aí junto com o meu irmão para ensinar o pessoal aí e ajudar e compartilhar conhecimento também sobre inversor de frequência soft start. E aqui fala, esse projeto eu fiz há pouco tempo e aqui fala do controle de bombas e sopradores. O que que fala aqui? A aplicação inversor de frequência acionando bombas nada mais nada menos fala que é o seguinte, se eu reduzir 58, 59 Hz a gente reduziu aqui você consegue uma diferença aí de corrente ao cubo a evasão diminui ao pouco que é o Q1 Q2 aqui vazão antes vazão depois e a potência diminui aqui ao cubo essa relação aqui mostra o gráfico ao cubo e aqui nós fizemos esse gráfico na prática e também fala do desperdício de água porque você vai ter uma pressão menor você vai desperdiçar menos água num furo aí de 4 milímetros você tem uma pressão de 4 bar você diminui um pouco para 1 bar a evasão vai baixar e você vai ganhar uma economia de 62% e aqui a prática pessoal o que que nós colocamos o que que nós fizemos nós botamos aqui tem um gráfico do da soft starter o azul é partida com soft starter ela estava em 160 kW fixo e aí foi colocado o inversor de frequência e abaixamos a frequência em apenas 1 Hz 59 Hz e depois abaixamos para 58 Hz a potência diminuiu aqui a casa dos 125 kW entendeu e aqui a potência 141 142 kW abaixando apenas 1 Hz pessoal apenas 1 Hz e aqui e aqui fala reduzindo 3.3% a velocidade teremos uma economia de 21.8% faz as contas aqui você consegue isso aqui ó potência por vazão aqui ó 50 e 60 Hz estava uma vazão de mil mil e mil e 50 aqui para 59 Hz baixou pouca vazão e para 58 Hz baixou um pouco mais para baixo de mil porém você observa que a potência foi ao cubo quase o que diminuiu então cai naquele nesse raciocínio aqui ó você diminuindo um pouco você consegue grandes eficiências energéticas e aqui nós fizemos os cálculos que você consegue uma economia nesse caso de 21.8% foi o que conseguiu e aí você consegue muitas vezes um payback anual aí você colocar um inversor de frequência numa soft starter e deixar sempre esse inversor de frequência a 58 Hz vezes 60 Hz e aqui a gente nada mais nada menos fizemos os cálculos aqui inclusive pessoal eu vou disponibilizar para vocês todos esses artigos aqui ó esse case que a gente fez vou disponibilizar no Telegram e nos e-mails quem deixou os e-mails no nosso site educadrives.com.br tem lá opção você quer saber mais sobre o nosso projeto o projeto do Cadrais tem lá opção para botar e-mail e eu vou estar mandando aí para vocês no e-mail esse artigo aqui esse case e esse aqui também o que seria esse alan? em resumo utiliza-se o sistema de controle vetorial para aplicação torque variável e o sistema escalar para aplicação torque constante isso mesmo Marcelinho isso mesmo em resumo é isso mesmo isso mesmo você falou para o que? para você garantir uma melhor eficiência energética no teu sistema e uma melhor leitura do do inversor em relação ao motor você fazendo essas alterações aí e é claro vários fabricantes é o controle vetorial tem vários tipos de controle vetorial é controle vetorial para isso controle vetorial para aquilo para aquele para aquele outro você tem que utilizar utilizando o torque o controle vetorial e também torque do controle escalar também dependendo do fabricante tem vários tipos de controle escalar você vai ver lá sempre o fabricante vai colocar U barra F ou T barra F que é a tensão frequência sempre o controle escalar sempre vai trabalhar nessa relação tensão frequência e o vetorial já vai estar um VBW VBC+, um VBW com sensor LES entendeu? Jonathan Charles arroba outmail.com show de bola Jonathan já colocou um e-mail ali como está passando vou estar disponível disponibilizando para para você mas pessoal também quer colocar um e-mail lá no nosso site educadrives.com também está à disposição e no Telegram também só entrar o Telegram para quem não sabe é o novo aplicativo que tem parecido com o WhatsApp só que o Telegram é só só por exemplo o Admin que manda que manda e escreve no grupo então no caso eu sou o Admin você 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 tem você engenheiro entra no grupo e eu disponibilizo lá escrevo lá assuntos de inversor de frequência soft start e aí você fica por dentro baixos artigos entendeu? é mais ou menos dessa maneira e aqui pessoal estudos de bombas aqui se você colocar o tanto de dia o tanto de hora que essa bomba opera que é o caso que nós fizemos para a Skate aqui lá opera em 22 dias 18 horas uma potência de aquele motor é 250 CV e o cliente paga 0.82 custo quilowatt hora você vai ter aqui e aqui você coleta os dados para 60 Hz deu 160 quilowatt para 59 deu esse tanto quilowatt e para 58 Hz deu esse tanto quilowatt para a soft starter não teve alteração é sempre a potência mesmo aqui ele faz o cálculo do save daí você colocando o consumo aqui da soft starter o consumo do inversor de frequência quanto que consome aqui quanto que consome faz o cálculo aí 158 125 que pode botar 160 160 160 e 125 a melhor economia aí você colocou você botando o custo aqui do inversor de frequência quanto custa o inversor de frequência você tem um payback aqui um tempo de payback mensal você vai ter essa economia e anual você vai ter essa economia entendeu pessoal basta você ter os dados do dia hora potência custo do kilowatt lá do da aplicação é consumo da soft start consumo do inversor de frequência puxa os dados da quina você sabe quanto você vai pagar no inversor de frequência calcula o payback e eu vou estar mandando essa planilha aqui para vocês também no telegram e para quem deixar o e-mail lá no nosso site o meu jonathan deixou ali também eu vou estar disponibilizando também para o jonathan se eu usar uma aplicação que deveria ser variável em constante isso pode de alguma forma diminuir a vida útil do drive olha Wagner diminuir a vida útil do drive não mas eu diria diminuir a vida útil da sua aplicação sim porque o inversor ele está lá para além de partir seu equipamento realizar a proteção e em alguns casos a eficiência energética a variação da velocidade certo se você utilizar o sistema de controle escalar no lugar do controle vetorial no lugar de torque variável ou vice-versa o torque o controle vetorial no torque constante sua aplicação vai funcionar vai funcionar porém ele não vai ler o motor da mesma maneira se tivesse escalar constante vetorial variável torque variável entendeu você ele não vai conseguir ler e consequentemente às vezes ele pode dar até aqueles picos às vezes se tiver aqui no torque variável escalar quando dá esses picos às vezes ele não vai ter uma leitura melhor entendeu ele não vai conseguir ler esses picos e ele vai até mesmo gerar falha porque deu esses picos ele vai entender que deu esse pico gradativamente em curto espaço de tempo o escalar ele entende que dá uma falha e você às vezes tem que subir as proteções ou você não vai entender porque deu falha mas é porque o torque não está apropriado de acordo com o sistema de controle entendeu e outra característica se você se você utilizar o torque constante tiver um sistema de P&D uma malha fechada e utilizar o sistema de controle escalar você tem uma melhor resposta dinâmica no sistema de controle o que seria exemplo bomba você tem uma bomba uma bomba submersa e você vai utilizar o sistema P&D e aí você quer que seja preciso o teu setpoint quero que seja 8 bar 8 bar 8 bar se você utilizar o sistema de controle escalar essa precisão vai ser bem quase exata nós sabemos que o mundo não é tão exato mas vai ser uma precisão bem quase exata agora se você utilizar o sistema de controle vetorial com esse sistema e quer utilizar um P&D para uma bomba aí não vai ter tão exato esse teu setpoint ele vai ter um delay aí não vai ficar tão legal o teu sistema aí já entra no caso que eu comentei que a bomba não é tão não vai conseguir ler tão controle vetorial não vai conseguir ler tanto o motor e aí o teu o tua maré fechada não vai ficar exatamente como você deseja exatamente como você quer entendeu perfeito show de bola estamos à disposição entendeu então esse sistema aqui de controle escalar tem uma melhor resposta dinâmica no sistema de controle o sistema consegue ter uma melhor resposta dinâmica e para falando de soft starter recomenda sem aplicações ventilador bomba compressores ao todo você utilizar o controle de corrente e não controle de tensão evitar aqueles pulsos de tensão aquele kit start aquele kit start que você pode utilizar no torque variável evitar jamais colocar no torque constante por que por que ela jamais colocar o arco porque aí a bomba o ventilador não está apto ele não é os mancais a aplicação em si ela não é o eixo ela não é apto para trabalhar com aquele pulso de tensão e dando aquele pulso de tensão você vai consequentemente aos poucos digamos diminuir a vida útil da aplicação entendeu você vai diminuindo a vida útil da aplicação então recomenda você ir para soft start controle de corrente voltando controle de corrente aí com controle de corrente aí na partida e não o kit start não o pulso de tensão que nem no torque variável então resumidamente aí sistema de controle vetorial utiliza-se para torque vetorial para torque variável entendeu para torque variável para aplicações que tenham torques variáveis e o sistema de controle escalar recomenda-se para torques constantes para aplicações com torques constantes entendeu pessoal recomenda-se essa tipo de variação aí e aí tem várias as marcas falam é o que eu vvdc escalar vvdw consensor s desculpa esse é o vetorial vvdw consensor s GVC+, é o controle vetorial, até algumas marcas falam controle vetorial mesmo, aí controle escalar é U barra F, T barra F, esse é o controle escalar, entendeu pessoal? Dá alguma dúvida aí, querem comentar sobre mais a questão aqui das aplicações, isso aqui também eu comentei aí, vou estar disponibilizado para vocês no Telegram, aqui também, aqui mostra desde o esquema elétrico aí do motor, está disponibilizando aí para vocês, se você tiver mais alguma dúvida também, eu quiser interagir mais sobre a questão aqui do controle vetorial, de onde surge, como faz e tudo mais, vou estar disponibilizando aqui para vocês no Telegram e para quem deixar o e-mail lá no nosso site, inclusive aqui, vocês entram aqui no site, aqui que está a opção do e-mail aqui, olha. Deixa eu só, vou entrar aqui. Então, para estar um pouco travado hoje. Vou botar, entrar aqui, olha, travadinha. No CFW11, qual seria a ciclas de controle? Vou abrir o manual aqui, já do CFW11. Aqui, olha, pessoal, aqui é o nosso site, educadrives.com.br. Você entra, você quer saber mais sobre a questão aí das, das, passar esses arquivos aí para vocês, basta você entrar no site, educadrives.com.br e você entrar aqui. Você entrar aqui, olha, e botar o seu e-mail aqui, e aí a gente coloca, fique por dentro, nosso live conteúdo exclusivo sobre o inversor das quais clubs, e aí eu disponibilizo para vocês esses artigos aqui. Tá ok, pessoal? Vamos ver aqui sobre a dúvida aí do Ricardo. Vamos ver aqui, parametrização, só inversor de frequência. Abrir aqui o manual do CFW11. A gente já viu o sistema de controle que tem Tem como explicar um pouco Sobre o funcionamento do encoder Nesses dois modos de controle Sim, Tarcísio O modo De controle O modo de controle Para O modo de controle Com o encoder É Vamos ver um pouco mais o funcionamento do encoder Nesses dois modos de controle Funciona assim, Tarcísio Com o encoder Você consegue só utilizar No sistema de controle Vetorial No sistema de controle vetorial Você consegue utilizar o encoder Utilizando a malha fechada Para o sistema de controle escalar Você não utiliza o encoder Entendeu? O encoder é apenas para sistema de controle Vetorial Entendeu? E aí o que que faz aí Esse encoder? Ele lê Ele lê Ele lê lá no eixo Ele lê lá no eixo A velocidade do eixo Essa velocidade do eixo Ele lê no eixo E ele manda o sinal para o inversor Esse sinal do encoder E daí o inversor entende A velocidade não está de acordo aqui com o desejado De acordo com o display Você põe lá no display 1800 Ou você põe 1800 RPM No display Ou no teu setpoint lá Via remoto E você quer que esteja exatamente a 1800 RPM Então o inversor acelera na frequência E o encoder vai ler se tiver o 1800 Se tiver abaixo de 1800 Ele vai mandar sinal para o inversor Não está abaixo de 1800 Sobe a frequência O inversor vai subir Se passar de 1800 Ele vai mandar sinal também para o inversor E vai falar Está acima de 1800 Abaixo Entendeu? Então ele trabalha ali com uma malha fechada Com o encoder E é utilizado apenas no sistema de controle vetorial Esse encoder Aplicações com encoder, Alan Eu já vi desfibrador com o pônei O pônei Quando o pônei do desfibrador Está no mesmo eixo do desfibrador Que o motor é de média O motor de média do desfibrador Aí tem o pônei para partir No mesmo eixo Aí parte o pônei Parte o pônei E daí quando o pônei chega A velocidade nominal Do motor de média Aí entra o motor de média Com o disjuntor Nesse tipo de aplicação Eu vi o pônei Utilizando o encoder No sistema vetorial Isso em usina de cana de açúcar Aí nada mais nada menos Tem o encoder lá nesse eixo É o mesmo eixo para o pônei Para o motor de baixa tensão E o motor de média É o mesmo eixo E aí parte o motor de baixa tensão E aí o encoder lê Quando chegar lá A 1750 precisamente Chegando a 1750 precisamente Entra o motor de média O motor de média Libera para entrar o motor de média Aí fecha lá o disjuntor de média E entra o de média Através lendo aí Através do encoder Essa é uma aplicação que eu vi Na indústria aí Na usina de cana de açúcar Via encoder Mas existem várias outras aplicações Entendeu pessoal Aqui Vamos lá No sistema de controle Aí tirar dúvida aqui Do Ricardo Do comecinho aqui O sistema de controle Ele vai estar No P202 Tipo de controle Aqui ó Ricardo Aqui ele dá três exemplos De controle escalar Opção 0 Opção 1 Opção 2 A opção 0 é V barra F Que é escalar 60 Hz V barra F 50 Hz E o V barra F Ajustado E o sensor LESS O encoder E o VVW E o PM Com encoder E o PM Sensor LESS Esses aqui São todos Vetoriais Entendeu Mais detalhes Página 9 Traço 5 Vamos lá No 9 Traço 5 Pra cima 9 Traço 1 9 Traço 5 Aqui ó Começa aqui Aqui Aí aqui ele fala ó Curvas V barra F Ajustáveis Aqui fala Curvas V barra F É o O sistema De controle Aqui Controle escalar Controle escalar V barra F Entendeu Isso aqui é um tipo De controle escalar Aplicação Consulta É o manual Capítulo 8 Manual Do usuário Para obter Visão geral Dos tipos De controle E orientação Para escolha Do tipo Mais adequado Para aplicação Consulte o capítulo 8 No manual Do usuário Manual do usuário Aqui E aqui Ele Vamos no manual Do usuário Aqui Capítulo 8 Fala aí As aplicações Montagem Montagem Painel Aqui Capítulo 3 Vamos dar Operações Vamos dar O control F Aqui Controle Escalar Controle Escalar Controle Vitorial Detenção Aqui Ele fala O controle Escalar É o V barra F E o VW Voltage Vector Veg Voltage Vector Veg É o controle Vitorial Detenção Entendeu Aqui ele fala O controle Vitorial Vitorial Por ser Programado Como Sensor Less O controle Sensor Less Que nada Mais é Que um Tipo De controle Vitorial E assim Sucessivamente Entendeu Então Navegue No CFW 11 Vai Estar Esses Nomes Aqui Que Comentei O V E O V VW VW Aqui VW 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 Ou VW Lá Com Sensor Less P202 E aí Outras Marcas É VVC Mais É U Barra F V Barra F Tem CDP Dependendo Da Marca O Modelo Vai Ter O Controle Vitorial E O Controle Escalar Alguns Com Algumas Características Construtivas Diferente E Outros Com Características Construtivas Diferentes Aqui VW O Sensor Less O Encoder Vamos ver Pegar Mais Detalhes Aqui Também Sistema De Controle Manual Do Usuário Tem Também Mais Detalhes Do Sistema De Controle Controle VVW Controle Vitorial Contenção Controle Vitorial Controle Controle de vocês, espero que tenham entendido bem essa parte da diferença do controle vetorial para o controle escalar, em qual aplicação eu uso, onde eu consigo uma grande eficiência energética você é técnico, você é engenheiro que trabalha com inversor de frequência upstart onde eu consigo essa grande eficiência energética no sistema no decoreiro da indústria como que eu faço para ler melhor o motor lembrando que eu vou passar esses artigos vou passar esses manuais também no telegram e para quem deixou o e-mail lá no nosso site e meu próximo compromisso aí com vocês é toda segunda-feira é às 20 horas horário Brasil eu estou aqui em Campo Grande às 19 horas para quem está no Mato Grosso, Amazonas é às 19 horas, é uma hora a menos meu compromisso com vocês é a próxima live o título eu vou falar sobre a diferença entre a malha fechada e a malha fechada com o P&D o que o P&D tem de diferente em relação a uma malha fechada comum que diferença ele traz para o sistema porque precisa muitas vezes você põe o P&D e não sabe ah, por que eu vou utilizar o P&D será que uma malha fechada já não resolveria na aplicação eu vou estar falando tudo isso na próxima nossa live na próxima segunda-feira dia 24 do 8 show de bola pessoal estamos à disposição e vem interagir mais aí no mundo dos drives eu estou à disposição de vocês para tirar dúvidas sobre o inversor de freepen e soft start para aplicação de divisão de carga com inversores não regenerativos seria aconselhável usar o vetorial ou escalar para aplicações de divisão de carga você vai utilizar divisões de carga seria um inversor ligar vários motores se é um inversor ligar vários motores é melhor o controle vetorial porque daí você vai ter ora você vai ter um pico de corrente e ora você vai ter outro pico de corrente você vai ter aquele torque aí variável e você tendo esse torque variável é melhor o controle vetorial em tarcísio se eu não entendi isso a gente vai conversando aí e tiramos dúvidas aí sobre essa questão beleza pessoal? um abraço aí até a próxima Luan, boa noite boa noite Luan estamos à disposição aí de vocês beleza? um abraço aí e até a próxima live pessoal